Pode entrar, Doutor, por favor. Licença, que eu tô aqui. Então, Gilmar. Como é que estão as coisas lá embaixo? Tá, tudo sob controle, doutor. Já comecei a investigar pra ver como é que as pessoas entraram aqui na casa. Algum segurança deve ter facilitado. Aliás, eu vou descer pra pegar o nome de cada um deles. Licença. Licença, doutor. A água. Obrigada, Vitória. Você. Calma. 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 Calma, tá tudo certo. Ô, meu amigo, o que é isso? Deu um susto aqui na Vitória. Tudo bem, cochilou um pouco, tá se sentindo melhor? Tô me sentindo melhor. Sim, um pouco. Um pouco melhor. Recosta um pouquinho, por que não? Obrigada. Tô me lembrando de alguma coisa. O que aconteceu lá embaixo, Vicente? Foi uma briga? Calma, a gente vai ter muito tempo pra conversar. Ah, agora descansa um pouco. Você vai lembrar de tudo daqui a pouco. Eu só tomei um drink. Deu uma liturgia. Eu acho que o problema não foi no drink, não. Ricardo, você teve sintoma de quem tomou alguma droga, sabe? Tipo de sonífero, que potencializou o efeito da bebida. Me parece isso. Não, quer dizer que alguém colocou a substância ou algo similar na bebida. Bom, é a única explicação. Mas por que isso? Por que propõe a intenção? Calma, é só uma suposição por enquanto. Calma. Ah, Vitória, eu acho bom você pegar o copo pro Ricardo Zouque. Talvez seja o caso de mandar o conteúdo pra análise. O que é que você acha? Você que serviu as bebidas, Vitória, por favor, pega todos os copos que estavam perto do Ricardo. Guarda, por favor. Vai lá, rápido, Vitória. Por favor, rápido. Sim, sim, senhor. Já volto, tá? Vou ver como estão as coisas lá embaixo. Vou dar uma ajuda pro Vitória. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Vai lá. Vem cá, não é? Deixa eu ver uma coisa aqui. Me sente. Aquele cochilo. Eu tive um sonho muito estranho. Muito confuso. Eu falei o nome de alguém. Eu ofendi alguém. Não ofendeu ninguém, não. Só fez uma cara de sofrimento, como alguém que tivesse tendo um sonho ruim. O que é normal nessas circunstâncias, né? Você lembra do sonho? Não. Não. Não me lembro, não. Uma mulher. Uma luta. Fiquei com medo de ter dito alguma bobagem. Mas eu tô me lembrando do que aconteceu lá embaixo. Vicente, um repórter. Tinha um repórter aí. Ele sabia. Ele falou. Ele sabia da mãe do meu neto. Ele sabia das minhas intenções. Vicente, alguém traiu a minha confiança. Calma. Calma. Alguém traiu a minha confiança. E chamou a imprensa. Gilmar, tô mandando eu pegar o copo. O copo que eu levei. Doutor, vão descobrir tudo. Tão achando que ele foi apagado, Gilmar. Meu Deus, Viviane. E agora? As pessoas vão prender. Acha que tá ferrado. Meu Deus. Olha só como eu tô tremendo. Vai logo lá pegar o copo rápido, vai. Eu não posso, seu idiota. Não foi você que falou. Vão ver meu dedão lá no copo. O da Viviane. Procurado pela polícia. Vão achar que fui eu que droguei, doutor. Eu tenho cérebro. Ao contrário de você, neném. Vai lá na cozinha que o chefe dos garçons vai dizer que os copos já foram lavados. O pessoal é eficiente. Hã? Peraí, Gilmar, não falou que o copo... O copo que interessa está comigo e muito bem guardado, burrinha. E só vai aparecer quando eu precisar. Entendeu o que é que eu desenho? Vai lá, vai, vai logo lá. Vai logo lá na cozinha antes que as pessoas descofinhem. Vai, vai. Vai pro quinto dos infernos.